Ok, aqui a gente pode liberar os Cavaleiros da Chama. Vamos liberá-lo! Guardião da Câmara Fênix. Eu vou fazer o meu emprego. O próprio passo rápido é nada. Para eu ser o passo rápido, me faltam duas coisas muito importantes. Não precisamos falar do que, né? Sua palavra. Ok... O protetor da Manticora. Vai ser feito. Escureça o céu, as proteções... Pai Borne. Eu estou esperando para você, em. Eu estou esperando para você. Praga do corvo... Quem me jogou isso mano? Está indo de longe essa peste. Minha filha, vai para a água. Vai para a água que na água você não vai passar para ninguém, isso. Deve ser o caminho. Ah, ferrou o amiguinho aqui também, ó. Saco. Você pode continuar descendo pra cá. Tyrion já foi. Tá, tenho 32 mil dinheiro pra gastar, velho. Deixa-me ver. Ok. Depois colocar level 5. Muralha. Ok, passemos. Pior que eu nem tenho esse Ubisoft Club aí, eu só comprei o jogo com as DLCs lá e acho que tá incluso já. A chance da de doar aqui é um... Mas acho que eu não vou tão longe assim ali na... Eu acho que só vou bater na facção de Norsk que tá ali em cima. Ah não, cara. Não começa a treparar minha facção não, na moral, velho. O atrasador de campanha que você é, cara. Toda a campanha, velho. Toda a campanha se dá um jeito, velho. É incrível. Quer ver? Esse é o turno. A facção interrompida, com certeza. Eu só desbloqueei ele ainda porque eu fiz uma tecnologia de liberar a visão marítima, senão ele nem sabia que eu ia existir. É incrível. Ótima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, a gente vai descobrir essas classes aí, tem as DLC pra fazer ainda do jogo de saltpark lá, então tem muito chão pela frente ainda pra jogar Deixa eu botar as Argel, eu acho que pedi o arreio já, mano, e já era ali Cara, eu vou checar se os anões estão em guerra com o Vlad, se não tiver eu chamar eles Aparentemente eles estão, mas toda a pressão dos vampiros está no Império, como é que eles não estão atacando a direita ali, né? Sabe o que é pior? É que depois que eu lançar a DLC dos Anões do Caos, a gente já tem aqui o Império se ferrando pra caramba Não sei se vai ter alguma mudança no patch note aí, vamos esperar lançar pra saber, né? A gente já tem o Império se ferrando pra caramba com o Festus e com os Vampiros Depois que lançar os Anões do Caos, os Anões vão ficar no mesmo cenário Porque vai ter Orcs, Skaven e Anões do Caos em volta deles Então a única ajuda que o Império tem de mais forte em volta, depois de que eles leve Que é os Anões, já era Também Só se os Anões do Caos ficarem muito ocupados lá do outro lado É, o velho mundo é fudido, né? Em teoria Todas as merdas acontecem aqui, velho É, o velho mundo é fudido, né? Em teoria Rei Tutankanute Também espero que eles estejam em guerra com os Amiguinhos aí Tem certeza que essa A vai resolver tudo diminuindo 5 de dano das baterias de foguete porque faz muita diferença Exatamente Esse negócio é... Esse upgrade de balanceamento, cara Mesmo que fosse pra afetar o competitivo, como sei lá, mudar o meta, que os caras fazem o meta pra sempre, né? Como eu já disse, depois que inventaram essa palavra meta, todos os jogos foram estragados 100% Né? Então os caras, ah, vamos mudar aqui 2 já tá corpo a corpo, vai fazer toda a diferença do meta É coisa besta assim, sabe? É coisa besta assim, sabe? Quase chegando abaixo de 100 facções Quase... Sempre demora Vai atacar o Tyrion? Eu sabia que você ia atacar! Agora caiu, abaixei 100 facções Mas relaxa, a gente repõe no caminho, Tyrion Bem vindo pra cá Bem vindo pra cá Você vai desembarcar aqui Reforços da superfície Reforços da superfície Eu servei o rei Você procura iluminação? Agora a gente vai atacar aqui Agora a gente vai atacar aqui Tem medo dessas poucas baixas Vamos libertar a Nordschland Nova Zelândia! Preparando o campo. Vai para frente. Protector do Elf-1. Guardião da Cranha de Phoenix. Vai para frente. Atenção! Só cachorrada? Ah, eu vou só passar por cima, foda-se. Pode só ocupar aqui. Médico aposentado... Eu estou lendo, mano. Não, deixa comigo por hora. Médico aposentado. Farmacêutico da escuridão precisará de ajuda médica após tomar tamanha surra. Taxa de reposição de baixa de mais 5% e redução da perda de vigor de menos 15% para o exército do Lom. Só pela reposição já valeu a pena, já. Defender da Cranha de Phoenix. Resultação final. Exército Zoom. Vamos para cá, já deu. A Beladona aparentemente apanhou lá atrás, né? Para as minhas três que a gente falar, mas foi isso que aconteceu. O que liberamos aqui? Maiden Guard eram os espadachins, né? Agora já era. A melhor era Sword Maiden, acho que é o nome. Tem Zoats aqui. As caçadoras são interessantes. Elas eram antigredes antes. Não é, faltou liberar uns monstrinhos aí. Aqui deve ter mais coisa. Zoats, Cavalaria, Carruagem de Guerra. Descobre-se. Não é, não é. Pai Elvin Archmage Eu trago Asurianos Sua mágica, estudante de Teclic Sua mágica, estudante de Teclic O que você procura? O que você procura? Você vai continuar de castigo na água aí Vou ter que tirar esse herói que senão ela vai morrer de peste Depois eu volto com ela quando sair essa festa do exército A situação é tensa e dramática Eu acho que morreu alguém, inclusive Acho que é uma guarda de alguém, entendeu? O que você procura? Vai ser feito Outra embaixada da Elfica aqui, por que não? E é isso aí Amanhã eu pedi pra minha mãe orar pelos nossos personagens do RPG Cara, relaxa Vocês tem um monte de colbeiro na PT Vocês estão muito tensos O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Alex não fez colbeiro não, pô Ainda bem Não é, mas ele não fez nada demais com os três bolsos de Vieira, cara Ah, isso não tem nada a ver É que ele falou que ele ia fazer um arqueiro que usasse tanto o arco quanto a espada corpo a corpo Então, ele fez arqueiro e guerreiro, que bom É, então, é isso que é o problema de ter jogador colbeiro, Infinite Que eu não gosto muito de jogar com jogador colbeiro Porque, assim, embora o jogador possa fazer o combo que ele quiser na mesa, de fato Se o mestre não for abrir nada Ainda assim, né, a gente dá uma nerfada aqui e ali, senão vai ficar ridículo mesmo É, é aquilo, né Tudo que o jogador consegue colocar na ficha dele, eu posso colocar na ficha do meu monstro E se eu quiser balancear o combate, eu vou colocar Então, quanto pior for o combo, pior vai ser o combate pra eles Não, o multiclasse não é combo, com certeza não Se faz sentido pra história do cara, dá mais ou menos E o Arkham voltou, hein Agora a resolução automática vai pesar pros caras Boa, matou um full stack dele Continua assim, gente Matou um, mas acho que ele vai perder todos os dele Porque ele deixou todo mundo em marcha, velho Vai morrer todo mundo Fica vendo Já atacou um, correu Vlad vai atacar lá de cima Matou Agora o Tyrus aqui de baixo que tá em marcha Olha lá Nossa, ele dá uma pior volta possível Era só matar o Tyrus Eu não consegui ver se matou Porque ele trouxe o cartão de unidade na frente É, não é que tava subindo alguém aqui mesmo Olha lá, dois full stack aqui Três full stack subindo aqui Olha o meu chapéu Tem ninguém fazendo nada mesmo, né Olha, ele devastou É bom pra gente, porque ele não vai repor Não, muito pelo menos Se a gente pegar Norden ali Ele não tem mais cidade Ele vai ter que se matar em algum Toda vez que eu abro a ficha Eu vejo cinco arcanismos e três guerreiros Eu questiono minha existência É, cara Suas escolhas levaram a isso Faz parte Faz parte Hmm Caraca Caraca Duas esfintes de guerra necariana Duas necrosfintes e três escorpiões Esse exército Ele tá embaçado Calma que o dinheiro tá chegando pra botar a hora na casa Vai, Tileia, você consegue? Vai, Tileia, você consegue Os reinos do sul nessa campanha Os reinos do sul nessa campanha ajudaram pra caramba De verdade Esse cara foi muito útil Pegou o Mazi Sorcal, pegou o Praga Skaven Porra, adiantou pra cara a nossa vida Senão a gente estaria aqui agora Provavelmente brigando com o Ikti Pra conseguir descer em paz E aqui Um, dois, dois, dois Um, dois, 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 três Ok, Tyrion, vem chegando aqui. Desembarcamos. Aqui a gente vai vindo pra cá ainda, com vocês. Pinhato das bestas. Pega aí, a gente vai passar pra Mor e Monion, se ela qual é o nome dela. Minha promessa é o nome dela, é o nosso agora. Você precisa de mim? Reconhecimento. Benedryl. A gente vai ter que liberar a Ostland aqui, né? O Asser seguiu com a força. Vilaque qualquer coisa de valor. Só o Feinburgo então. Guardião da Fênix. Guardião da Fênix. Você... Ó, o Breton não fez um favor aqui, né? Porque o cara vai correr. Ele joga antes da gente. Ele não vai correr antes da cidade, né? Bom, nós temos a chance de acabar com ele aqui, Bretonnia O que me diz? Juntos? Juntos e misturados? Limpar de vez o Império Dessa escória de Nurgle Tá, a gente vai esperar a Bretonnia chegar Só para título de Momento épico da campanha Entre dois aliados que se juntaram Para exterminar demônios Então iremos esperar eles chegarem Como você disse, não se esqueçam Como você disse, nós vamos obter Isso será feito E você era para estar aqui, amiguinho Ele tá dando falta já de um príncipe de Gacónia Quanto tempo você chegar, Bretonnia? Um minuto e quarenta e oito Parei o possível esperar, hein A gente pode até voltar mais aqui, qualquer coisa Para garantir As a gente pode se dar falta já de um príncipe de Gacónia Vamos lá Olha só O que não vai estar aqui? O que é que é que é um príncipe de Gacónia? Eles querem ir pra cima Estão com sede e sangue Estão com sede e sangue Vale roubar o discurso de outro cara Caros elfos nobres Nos reunimos aqui hoje Nessa encosta de colina Junto com nossos aliados bretonianos Para exterminar de vez A besta de Nurgle Que sai aqui por essas terras Maculando tudo E já está desenvolvendo a gente esse corno Deixa eu terminar o discurso filho da puta Enfim Quando nossos aliados bretonianos chegarem Nós avançaremos sobre as criaturas Venham comigo E mataremos todos esses demônios juntos Para a morte Pronto, fiz uma discussão improvisada Espero que tenha ficado 10% bom Ai Cadê você? 20 segundos Atirem naquela besta voadora ali Príncipe, demônio Ele deve cair Príncipes negacônicos comigo Aqui na direita Caiu Não, por que você parar de ter investido? Não, por que você parar de ter investido, gente? Diretos bretonianos chegaram, avancem, avancem Orders understood Dragon princes Assyrian guides us For Assyrian Kill them At once We advance Mage Weapons ready Ancestors Como você diz Eternals Aventuras Morra, Aedes aegypti 2.0 Ou como gostamos de chamar El Mosco Já que o Mosquito é algo pequeno Esse que é um Mosco gigante Então tem que ser El Mosco Finalmente Sinner Dragão princes Aventuras 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 Não foi eu que joguei isso ai não Boa, mataram o grande impuro O discurso dura mais que a batalha Só perseguir o povo agora ai O feiticeiro lá atrás Só pegar Tá no altar do caos ali rua Tá no altar do caos ali Como dá Vou tentar ぶ um Ela confiar Viu Aventuras Aventuras Viu Inventaza Amir Aventuras É Experimente Com dled Em Aí, fecunditas destruídos, amigos. Finalmente. Próximo passo é liberar nossos primos de Laurylorn aqui. Príncipe de Elfwa. Ah, sinceramente eu larguei o Tic Tac, mano. Tic Tac e o Reels lá do Instagram eu dei uma largada, né? As views que pegam lá não chegam nem perto, velho. Fora que o Tic Tac tá sendo banido em um monte de países aí, vai chegar no Brasil em 2p. Ai, não quero nem me empolgar com essa bosta, mano. O bagulho é feito pra dancinha mesmo. Ali realmente é a veneração do puta ou idiota, velho. Mas, né? Tava até falando pra minha noiva aqui. Eu falei, ó, eu posso até fazer Tic Tac, mas o tipo de conteúdo que eu posso fazer pra viralizar, você não vai gostar. Aí ela perguntou, o que que é o conteúdo que você quer fazer? Eu falei, ah, eu vou pegar tudo que tá em alta, tipo, as dancinhas das meninas aí, que só estoura, e vou zoar em cima disso. Fazer minha dancinha, fazer uma piada em cima. Eu não acredito. É melhor não. Então. Hummm... Tem 18 na guarnição ali, né, velho? O servidor confiável. Vem da uma quebrada. Passou uma peixe aí, senhora? Passou. O problema é que tá difícil de você fazer alguma coisa agora. Faça uma peixe aí. Handmaid da Valaria. I-Shar vai nos acompanhar. O campeão do Everqueen. Eu servei o rei. O rei é feito. O problema é que eles vão querer atacar... Ah, Xerxes tá bem fraca ali, velho. Eu servei o rei. Eu encararei a Fera. Eu encararei a Fera. Não faço ideia quem que é esse cara aí, velho. Nossa, o pior que eu tava vendo hoje, velho. Tá tendo uma série do Gears of War em desenvolvimento pela Netflix, velho. Eu não sabia disso. Tenho até medo. Tenho mais medo da escolha de elenco da Netflix, né? Porque os quatro principais do Gears já são super inclusivos. Eles querem. Tem o Cole lá, o jogador de futebol. Parrodão. Tem o Marcos Fenix. Aí tem o Dom Latino. Aí tem o Bear, que corta mais pra lá que pra cá. Eu quero ver a escolha de elenco que ela vai fazer. E também outra coisa, censura. Tem que ser 18+. Se não for 18+, Gears of War 7, não vai ter série elétrica do que a gente gosta. De um, eu só assisti o primeiro, cara. Eu não lembro o que é Jerome. Tô louco. A parte boa é que o Arca tá ficando sem cidade. A parte ruim é que o motivo dele tá ficando sem cidade é que a invasor tá vindo pra cá. Lembra daquele que usava óculos e cuidava do hotel? Cara, não vou lembrar, mas faz muito tempo que eu vivo. Muuuuito tempo. Bom, o Baltazar conseguiu matar todos os full stack que estavam aqui dos vampiros. O problema é que não sobrou nada pra ele avançar e atacar a cidade dele agora. As anões confederaram o Belegar. Isso é bom. Lá vem ele. 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 Ah tá, achei que tinha crachado. Ejid Dival, as melhores armaduras são forjadas na bigorna Dival em Kaledor, e contra a proteção do deus ferreira, defesa corpo a corpo e resistência global mais 5% para príncipes de cacônicos. E agora a tecnologia vamos colocar, deixa eu ver... Hummm... Aqui, vai dar mais buff para eles. Aconteceu algum movimento aqui de campanha velho. Muito bem. Hummm... Eu perdoe isso! O Jair está ali atrás e está a pauleira velho. Aconteceu, princesa. Doutor chamou. Honorable chamou. Preparo de campanha. Com esses dois juntos dá mais chance para a gente brigar. Princesa do Aconteceu. Princesa do Aconteceu. Mamãe velho. Hummm... Vamos abrir a casa da cidade pela espada. Hummm... Vamos abrir a pressão com os dedos. Vá em algum lugar. Vamos abrir a casa de cidade. Para o rei Evoqueiro! Para o rei Evoqueiro! Peraí, peraí que eu tenho uma surpresinha pra ele. Falar em surpresinha tem que tirar aquele negócio de vocês, né? Sai dessa águia. Sai dessa águia. Vem você pra cá. Porque eu tenho canhão de salvas. Ninguém vai viver! Não! Vai morrer alguém aqui? Ao que tudo indica, não. Então guardemos o canhão de salvas para a próxima batalha. É, vai morrer todo mundo, fica vendo. Beleza. É o nosso agora. Falta! Onde? Guardião da Fênix. Guardião da Fênix. Guardião da Fênix. Olhe meu poder! Falta só uma Artec e Olho da Pantera agora. Falta só uma Artec e Olho da Pantera agora para tirar deles. Que bom para você! Vamos lá! Olá, Elvin Archmage! Olhe meu poder! Olhe meu poder! Olhe meu poder! Direita-me! Eu vou fazer meu poder! Defender da Fênix! Vou pegar quebrar a cidade! Ah, passa para Aorotos de Ariel, aí ela faz card aqui. Boa. Essa compensa passar. Estou curioso ver esse reboot do Blade com Wesley Snipe, eu sou fã. Cara, o Wesley Snipe acho que tinha saído do filme, não tinha não? Estou trocando o diretor, lembro, pela segunda vez. O filme está meio conturbado a produção dele. Preparando o campo. Pensa bem, aqui do meu lado da história. Não, pensa bem, pensa comigo aqui. Estou no meu lado. O cara não pode ser só ruim, louco, psicopata. Tem o filme do Coringa aí, mano. O filme do Coringa, cara. A galera saiu do filme do Coringa falando, é isso mesmo, somos todos Coringa, velho. É isso aí. Coringa é igual eu. A sociedade me fez assim. Quantas pessoas ainda ouviram falando isso quando saí do filme do Coringa? Guarda de Saffari. Escola. Eles estão sob a minha proteção. Posso oferecer assistência? Cara, o Justiceiro é loucaço das ideias. Mas ele é loucaço das ideias pra matar criminoso. E eu não acho que a Disney vai querer vender esse filme desse jeito, não. Não! Algo do Coringa! É isso aí que a Disney vai ter. É isso aí! É isso aí. É isso aí! É isso aí! É isso aí! Tanto que os cara Foi tão meia bomba com o Justiceiro E aí a Marvel Parece que começou a ter um movimento Lá nos Estados Unidos Da galera mais Mais à direita lá Que começaram a usar o símbolo do Justiceiro O grupo deles Aí a Marvel falou assim A gente não quer nenhum envolvimento com isso Vamos mudar o símbolo do Justiceiro Fala não, porra, quem que veio primeiro, não foi o Justiceiro? Então deixa pro outro símbolo O que o cara tem a ver, mano? Toto de crescimento Cara, eu não duvidaria nada Se o Justiceiro da Disney Usasse bala de borracha Eu não duvidaria nada, de verdade Toto de crescimento A segunda temporada do Demolidor, cara Pegou a essência do Justiceiro Assim, 200% Tá perfeito, velho Na segunda temporada do Demolidor O Demolidor também, né? A série do Demolidor, cara Assim, embora Depois eu meter aquela bagaça pra ligar Com aquela série dos Defensores Que juntava todos lá, né? Foi uma aposta pra mim Quando eu não mencionava as coisas dos Defensores Eu focava só nele, lá nos problemas dele Com o Rei do Crime e tal Pô, era muito foda, muito foda Tem muitas cenas de luta foda no Demolidor, velho E os diálogos dele com o Justiceiro Na segunda temporada eram sensacional Debatendo sobre Se deve matar ou não Puta, muito legal Agora o Justiceiro não usa armas Ele usa arma branca? Ah, não O cara virou basicamente um ninja Ele usa arma branca? Ah, não Ah, era esse Zeus que tá dando dor de cabeça pra você, Torgren? Mas o Dark Horse é da DC, né? Eu acho. Eu acho que você virou Snake Eyes, meu Deus. Ai ai. Independente? Não lembro quem que é os poderes da Dark Horse estão. Ah, Hellboy, é verdade. O foda era o jogo de PS2 do Justiceiros, que tinha uma... Esquimilopédia de como matar os caras. Esse ai não joguei não, mas não duvido. Ah, louco, eu já acho difícil. É por isso que eu prefiro animação, velho. Tem uma animação que, assim, embora a saga não seja muito boa, mas eu gosto das crises da DC. Eu sei que muita gente não é muito fã desses cenários de crises que a DC faz pra remutar o universo. E eu sempre acho legal porque é basicamente a loucura no máximo, assim, né? Então tem a última crise que aconteceu ai, na verdade a penúltima, que já teve outra depois dessa, que foi a Guerra de Apocalipse. Tem uma animação disso, da Guerra de Apocalipse, que o Superman tá bolando um plano lá com a Liga pra atacar o Apocalipse, que é o planeta do Darkseid, né? Pra acabar de ver esse problema lá com ele, né? Só que ai o plano vaza através do Cyborg pro Darkseid. O Cyborg é feito de caixa materna. E ai o Darkseid sabe de todo o plano que eles iam fazer. Então quando os caras chegam lá pra atacar, eles matam todo mundo da Liga, velho. Todo mundo. E, cara, é só morte horrível. Cara, isso no cinema nunca ia acontecer. Nunca. Tava caminhando pra isso, mas voltaram atrás, né? Mas ia pra esse caminho. Tanto que no Snyder Cut, lá da Liga da Justiça, tem uma cena que é o enterro da Mulher Maravilha. Ela tá rolando lá na... naquela visão de pesadelo que o Batman tem as vezes, né? Aí é o enterro da Mulher Maravilha que ela tá esquartejada, maluco. E isso nunca ia acontecer, né? No cinema. Ah, então. Na dúvida o Flash resolve, cara. E é muito bom que na hora que eles vão resolver a crise, o Constantine fala pro Flash, né? O Flash, assim, podia voltar no tempo aí, né? Pra resolver a treta aí. Aí, tipo, mano, e no final do filme tá todo mundo na merda, assim. Pô, só deu merda, morreu um monte de gente na execução do plano e tal. Aí o Flash fala, pô, eu não posso fazer isso, cara. Vai piorar tudo. Aí o Constantine clássico, né? Como o Constantine sempre faz. Puxa o cigarrão, dá dois tragos e fala, cara, pior do que tá aqui não vai ficar não, velho. Fica tranquilo. Aí o Flash vai e volta no tempo. Mano, é muito bom, velho. É a parte boa que eles tão machucando o exército tudo pra mim aí, é. Esses guarnis são fortes. É, era pra ter o Constantine 2 do John Wick lá do Keanu Reeves, né? Só que eu, sinceramente, não sou muito fã não do Constantine e do Keanu Reeves. Eu acho que o cara que fez o Constantine nas séries da CW, apesar de nas séries da CW ser uma bosta, aquele cara, ele é o Constantine encarnado, velho. Ele pegou a essência, assim, perfeitamente, velho. Do que, como que o Constantine age. Teve até a série do Constantine, que infelizmente foi cancelada, também era muito boa. E sei lá por que caralho foi cancelada, né? Bom mesmo é fazer nove temporadas de Nós Somos o Flash. Deve ser realmente incrível. Outra série que era muito boa também, que foi cancelada, Môncio do Pântano. Cara, era perfeito, velho. Toda a essência do Môncio do Pântano tava lá. Mano, Môncio do Pântano com esses Constantine da série e fazendo crossover junto. Puta que pariu, velho. Ia ser muito louco. Aí agora entrou o Sandman na jogada também. Pô, o Sandman com esse Constantine ia ser foda. Tanto que tem até um Constantine na série, né? Só que é uma ancestral dele. Mas, na real, quem é o Constantine que o Sandman conhece é o John Constantine, não é a antepassada dele. Mas não sei porque quiseram colocar ela, né? Mas não sei porque quiseram colocar ela. E o Morty Rubra é tipo um dos quadrinhos quase atual, né? É que acabou os velocismos que eles podiam pegar. Mano, qual que a gente não usou ainda? Ah, pega aquele cara lá do universo do Batman aqui arriba? Tireon, vem pra cá. Eu vou fazer meu emprego. Eu vou fazer meu emprego. Trabalhando. Em defesa do Alphorn. Você tá aí pro Tronominark ainda, né? Opa, pera aí que eu achei que você ia pegar reforço. Mais um passinho pra frente aí, Tyrion. Para o rei! É brincadeira, hein? É brincadeira, hein? Um puxar foi o S.T.U. Despertar. Como eu te assisto? Um poder forte é necessário. Eu servo o rei. Prepar a minha família. Você chamou a letal graça por você. Pegue seu tempo. Como eu posso te ajudar? Seguindo. Seguindo. Deve ter Skaven aqui. Defender da Everqueen. O Princesa da Everqueen. Nao. Desenvolvindo! Desenvolvindo! para cá. Aqui você pode colocar, deixa eu ver. Pega esse cara aqui só para tapar buraco por hora, porque tem que melhorar essa província aqui. Nem tem rito de crescimento os elfos. O exército está pronto também, né? Você falou que ajudava a mandar império aqui, né? Ali embaixo já tem muita gente, já não precisa mais um. Vou fazer um investimento de vinte mil merréis aqui em alguém. Pode ser em vocês. Pega-se para os louros direitos do reino e eu ouvi suas demandas. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Tá, agora acho que eu mexi todo mundo. E é isso. O que eu perdi aqui? Direitos do Sandman, dos personagens do Sandman não incluem nada da DC, da mesma forma que os personagens da DC não incluem Sandman. Sim então, mas é que eles existem no mesmo universo, querendo ou não, né? Eu sei que é da Vertigo do Sandman, mas a Vertigo é basicamente um braço da DC. Então, já teve crossover da liga com os perpétuos, já aconteceu tudo isso aí no quadrinhos. É só querer, né? Difícil é querer. Eu quero que o Hulk morra ou sofra uma lavagem cerebral. Aguenta mais o Hulk tiktoker? Cara, Professor Hulk é uma merda, não tem como. É uma merda. É que surpresa desse ser contra é algo que vai beneficiar ela, né Matheus? É, mas o Sandman é dentro dos quadrinhos da Vertigo, não é? Ué. Que é a mesma do Constantine. Na verdade não era nem Constantine, ele se chamava Hellblazer. O quadrinhos do Constantine antes. Quer fazer paz? Eu faço paz com você. Não vou aí mesmo? Ah sim, tá. Beleza. New Gamer deve ter a majoritária dos direitos, mas a Vertigo com certeza tem a parte dela. Mas eu fiquei feliz que o New Gamer tá... New Gamer não. É New Gamer? Enfim. Tô feliz que o criador, seja lá quem for, eu esqueci o nome dele. Acho que o New Gamer tá se divertindo fazendo a série. Porque porra, nada como ver seu quadrinho. O universo que você criou em live action bem feito. O universo que você criou em live action bem feito. Ele fala que eu gostei 100%. Que eu vou reclamar aqui. Que é na cena que ele tá lá falando com a morte, né? A irmã dele. E é quando ela vai na casa de uma mãe que tá com o bebê que não para de chorar. Aí a mãe sai pra pegar lá, sei lá o que, pro bebê lá. Um leite, enfim. Qualquer coisa. E quando ela volta, o bebê tá morto. Só que quando a morte pega o bebê, o bebê ele fala com ela. Apesar de ser um bebê, né? Quando ele morre, ele fala com ela no plano do lado... Sei lá, o plano que ela existe. Enfim, foda-se. E aí o bebê fala, pô, mas já eu nem aproveitei minha vida ainda, tá ligado? Porque, pô, ele acabou de nascer, tá ligado? Praticamente. Aí a morte fala pra ele, ó... Você ganha o que todo mundo ganha. Um tempo de vida. Tipo, independente se for... Ela não fala, obviamente, o quanto de tempo ele tinha, né? Aí, pô, essa frase é sensacional, cara. Isso aí não. Não é porque você nasceu que você tá garantindo que você vai viver 80 anos, velho. Do nada! Cai um carro na sua frente, amigo. É isso. E aí na cena ela não fala, o bebê fica quieto. Eu acho a frase muito boa pra deixar de fora, mas... É até bizarro essa morte do Sandman, porque... Ela é um personagem chamado Morte que te faz apreciar a vida, velho. Isso aqui fica bizarro, né? De tão bem feito que ela é, velho. Profundo agora, é profundo, hein? Tem pensamentos profundos aqui, ó. Não, aquela lá tá certinha. É aquilo mesmo. O Egil, casualmente, passando no meio de 5 aliados biôs pra ir direto pro Hortz. Casualmente, assim, como que não vê nada. É aquilo ali é bizarro, né? Pior que eu não lembrava que é o nome do cara, mas depois que saiu a série que é... As páginas começam a minerar tudo que acontece na série, né? E aquele... Aquele... Como é que é o nome do cara? Jonathan Crane, né? Acho que é o nome. Não, Jonathan Crane é o espantalho. Eu esqueci o nome do cara, enfim. Mas aquele cara é aquele vilão que aparece no Liga da Justiça e Limites lá, que é o Pesadelo. Que ele tenta entrar na mente do Batman. E o Batman fala... A minha mente não é um lugar bom pra se encarar. O caveirão lá. Parece o rei esqueleto do He-Man. É ele. Vou fazer alguma coisa aí, ó. Meu negócio tá louco pro meu lado aqui, velho. Eu não vou nem entrar em North, porque eu vou voltar com os meus exércitos e vou pro Vort. Sério? Não vou pro Vort, pra North. Vai ser outra casada na minha campanha. Não tô a fim de pegar North aqui de novo. Eu vou voltar todo mundo ali. E é isso. Tyrion. Mestre para vir aqui com Master dos H Boiscos. Pronto para um irmão. Dessa vez. Nervo para um irmão. É a imagem de todos. Vando para um irmão. Nessa fase,ageiro tentou se derrubar. Cont utilities com a Ford,omas Grig~! Antes de outras falças. Mestre de todos, contra informações que a Swordbearer podem ser confirmados. Você já marquei, você também está marcada Uma esfera, está pegando a cidade aqui atrás? Para o rei Fénix A Zoolian nos guia O exército do Zoolian pode bater nesses caras aqui Para a guerra! Para o rei Zanlui Zanlui Vamos, cara A criação fica meio difícil de você brigar Zanlui no campo Protector do Elf One Na verdade o Doutor Destino é da Marvel Senhor Destino, desculpa Eu sempre confundo esses dois Tem menos cara que quer fazer o nome tudo igual É foda Entenda-se Pega mais um desse Tira esses daqui agora Tá, vamos para o vórtice Galera que lute aí, boa sorte Agradei cidade pra caramba pra vocês Não vou ficar aqui ajudando não Meu trabalho aqui está feito Se for ajudar alguém, vou lá pro meio do império Bater em vampiro Já bati no caos Bater no caos 1.0 Aqui tem que aparecer o host Não apareceu Então host, essa província é sua Castelo Mohawk é em ordem Aqui a gente vai entrar em hergig A gente não vai entrar em hergig A gente vai entrar em hergig A gente vai entrar em hergig A gente está sendo ameaçada! A gente está sendo ameaçada! Que novo? A Cáceres nos guia. A Cáceres nos guia. A Cáceres nos guia. Pega o ser humano ali em cima. Tem guarnição em tudo, mas ainda assim... Veja o próximo da lista que eu posso pegar. Felipe Sani de Dragão. Mente Dracônica. Esse é bom. Felipe Sangue de... Dragão. Lufar aqui. E ai, acho que eu mostro todo mundo. A Cáceres nos guia. Só os dediquidos. Lufar aqui! Se você participar da guerra contra as sentinelas, aí eu não aceito. Hans Marshal! Ordem? Estou pronto para falar. Espero que suas palavras fossem inteligentes. Se eu pedir namorozinha, vocês aceitam. Então, de boa. Com isso, eu vou até aceitar nessa militar, porque eu sou muito gentil. Quem aceitar entre a guerra contra os caras para mim, eu faço nessa militar, gente. Quem sei que usar, vira vassalo. Ao seu serviço. Protector da Orca! Orion! A belleza de Atholoren é seldom visto por fora. Muito bem. Vim a brigar com eles, Orion. Você já é meu vassalo, né? Por que eu tive que te convidar para participar da briga, então? Já era para você estar na briga. A gente nesse ritmo da diplomacia que a gente vai ficar até amanhã. Ordem Dourada, eu sei que você está ocupada, então eu não vou chamar você. Carcassone, você não está fazendo nada aí. Você serve a Lady do Lago. É feito. É, na real não era para eu te oferecer e você vira vassal, desculpa aí. Foi sem querer. Agora já foi. O campeão do Lago. O campeão do Lago. O campeão do Lago. Nós estamos aqui para ouvir. E se você falar a verdade, para entender. Mas você só aceita se virar vassalo, né? Aproveitar. Tem que concentrar a Order Tide sobre uma bandeira que você não já viu, né? Você me odeia por ter tratado com uma galera. Você me odeia por enquanto. Como é que é seu nome? Stalia. Welcome to Stalia, gentlemen. Influência ilimitada, porra! Relação para quanto? 160. 160. Ok. Cara, se não tem que esse ponto zero não vir aqueles anéis do carro, ela vai vir mesmo assim. Fica tranquilo. Os mods vão colocar. Pior que essa série da Vandinha está tendo umas polêmicas agora ainda, velho. Treta de estúdio para variar. Hollywood é só isso, né? Treta de estúdio. Que ela quis mudar um monte de coisa na série que ela não gostou. Aí o produtor ficou puto que ela falou isso em público. Que ela não é uma pessoa profissional. Aí o caralho é quatro, velho. Aí ela não quer só ser lembrada por ter feito a Vandinha. Que ela fica puta, que ela chega e fala Ah, oi Vandinha! Ela não quer ser lembrada por isso. Aí, caralho, né, velho? Maluco, eu não entendo esse síndrome de Deus que os atores têm em audiovisual. Que eles acham ruim de ser lembrado por um personagem X, velho. Maluco, se eu sou ator e eu ter feito a pedra número 2 de um filme e você lembrou disso, eu estou feliz. Que frescura da porra, mano. Ah, você não gostou de fazer papel? Foda-se, você fez, velho. E não é por isso que a galera vai esquecer. Isso é um bagulho que eu ficava puto no teatro também. Nossa, cara, me deixava muito puto isso, velho. A galera era sei lá quantos minutos para decidir quem queria fazer o personagem X e Y porque a galera ficava brigando por protagonismo. O cara era 4. Mano, me dá qualquer coisa que eu faça aí, velho. Me vira. Caguei se eu sou o protagonista ou não, velho. É exatamente. É isso que qualquer ator normal deveria pensar aí, Fred. Aí não, você quer ser lembrado porque você é o protagonista que não sei o quê e papapim, papapó... Para, velho. É muita briga de ego, velho. Eu não gosto disso não, velho. Isso me afasta muito desse tipo de área, velho. Acho muito foda. Mas, cara, tanto dublagem quanto teatro, quanto filme, série e todas essas coisas aí é muita briga de ego, velho. Não que também todo meio de trabalho não seja uma briga de área constante entre funcionários que querem se achar mais que os outros aí. Mas nessa área é pior, velho. Cara, da série do 40k eu só espero uma coisa, que o Henrique Evans se divirta fazendo. Só isso que eu quero. Que o cara merece, velho. O bichinho injustiçado, meu menino. Pô, essa é foda de ser um Power Ranger, já pensou? Ah, vem fazer o Power Ranger Brasil aí. Vamos? Bora, qual que vai ser meus poderes? Boto? Falar em Boto lançou a segunda temporada de Cidade Invisível, hein? Ah, Nightwaves. Lançou ontem a série do Folklore Brasileiro. É muito boa, velho. Assim, a primeira é boa, né? A segunda eu não vi ainda. Já pensou um Zord Caramelo? Esse é foda. Caramelo! Ouça a pintada! Mico Leão Dourado! Tamanduá Bandeira! Arara Azul também, pode ser o último. Aí pra bugar a mente das pessoas aí, a gente faz... O cara que fala Arara Azul vai ser o Ranger Rosa. Aí vai bugar a mente das pessoas. Pô, te lendo, só passando vergonha aqui, hein? Aí não dá, né? O problema maior de Power Rangers pra mim que eu vejo, cara, além de parecer que é o orçamento, principalmente, é que no quadrinho é uma coisa totalmente diferente do que a gente vê no seriado, velho. O que é isso? O cara tá indo em marcha pra ser um dos caras loucos, velho. Ah, fica tranquilo, Matheus, que o filme do Five Nights at Freddy's com certeza vai estragando um pouco da história, velho. Acho que Hollywood não vai passar tão fácil uma ideia de massacre de crianças, assim. Eu vou levar você. Vão as ordens são razeadas. O Tyrion ficou muito louco. Clay, o que você está aí? Os anões... Inclusive o morte dos anões não chegou até agora também, né? O dos prospectores aqui do Barbacinza Fica comigo... Fica comigo... Foi crescimento... Príncipe de Elf 1 am... É... Tá... Tirion Tá pra gente pegar o maluquinho aqui, ó Ele tá em... Marcha Então vem até aqui você Vem até aqui você Tá pronto pra entrar Peraí que você não pegou o reforço Eu posso oferecer assistentes? Eu vivo para servir a minha rei Vocês acham que está bem fraquinho O segundo é só pequeno guerreiro Ainda assim eu juro que ia matar minhas tropas Vai morrer só um elmo de prata ou vai morrer mais coisa? Morrer mais coisa eu vou Quem sabe é só um elmo de prata Agora vamos a surpresas Ah, de boa até Os esclavos são sempre usados A espalda contra a escuridão Minha jornada começa Eu gosto do caminho Começando Master Mage Ao seu serviço Outro A 2 Minha dinastia reina Minha dinastia reina Minha dinastia reina Estou velejando para longe Estou levando uma viagem Senhor de Olven Master de magia Eu segundo isso Estou saindo Pronto para atacar Estou saindo Estou levando da minha vida Estou levando da sua voz Estou levando de cabeça Estou fazendo o alvo Estou levando em cavalos Estou me pinchando a ser E aí, amiguinho, já gosta de mim para a gente negociar? Olá, amigo. Acordou? Só volta você aqui embaixo, Stalia. Como posso te ajudar? O mundo clã é por sua presença aqui embaixo. O que é isso? 20 mil de dinheiro para gastar ainda? Só acumulando várias embaixadas élficas aqui, é isso aí. Ok. Por enquanto, tranquilo, na invasão. O que eu perdi aqui? Quem gosta de série de guerreiros mascarados mais sério, recomendo toda a era Rezei de Kamen Rider. Kamen Rider eu nunca fui muito fã não, para ser sincero. Isso, Zang, para e quatro turnos no front para recrutar. Quatro que não, dois, beleza. E quando eu tenho mais dois exércitos apanhando, beleza. Agora naquele vídeo lá, está de sacanagem comigo. O cara sozinho no front no vídeo, recrutando quatro turnos parados. Ah, turno vivo. E aí? Amém. É, mas não supera o vilão que tinha no Jaspion Acho que era Jaspion Mas do Kamen Rider, não lembro Que era dublado pelo Seu Madruga Que o cara parecia um macaco Com uma peruca loira igual a do He-Man Era lindo Que é o que fala, meu objetivo É a conquista Aí ele repete a mesma falada de novo, com o mesmo entonação Meu objetivo É a conquista E vamos de porteiro Vamos lá 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 Como é que é? O Power Rangers sabe fazer cenas de super velocidade Melhor que a DC Cara, é porque quando a galera faz a cena de super velocidade certa Que, por exemplo, aquela do Snyder Cut e do Flash voltando no tempo A Warner fala que não entende Então a gente tirou essa cena do filme que a gente não entendeu a cena Porra, como que não entendeu a cena? É o Flash e ele tá voltando no tempo Como difícil é isso? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha os elfos Pega Nunca duvidei Vamos lá E sobre o Eagle que tá chegando no Vortex Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Minha gente tem tentado te levar do nosso reino Acho meio piegas É que velocista é um negócio que você tem que nerfar muito na sua história Porque senão não tem história, velho Basicamente é isso Vamos lá, vamos fazer um vilão foda aqui que ele vai ser super rápido, super forte Mas ele vai enfrentar um velocista, não vai? Vai, então ele perdeu Bom A parte boa é que eles estão trazendo aqui dois full stacks em marcha pra eu atacar Se tiver fraco o exército, tá ótimo pra mim Nossa, machucou muito o exército deles Vou atacar com certeza Olha, três em marcha Ah, até aqui não Um dos melhores vilões que o Flash tem é o mestre dos espelhos lá, velho E ele não é velocista E ele não é velocista Pô Pô, eu financei 20k pros caras montar exército E eles não tão montando Pô, eu decidi que não quero mais ver o que meus aliados fazem, hein? Eu decidi aqui Eu decidi aqui porque tem muita aliada em jogo agora, velho Não precisa mostrar mais nada, velho Só se mexe, velho Como o Flash sai daquele início lá com o Flash reverso para aqueles arcos boss atuais Cara, é simples Tudo começou a dar errado quando a Iris falou Nós somos um Flash Foi aí que tudo começou a dar errado Foi aí que tudo começou a dar errado Vai ser feito Você está aí Você está aí Eu vou levar o acílico Vai ser o seu melhor Esse daqui Vem para cá Você está aí Vem para cá Oi Eu acho que deu certo, mas ainda está baixas e moderadas Então pronto, eu vou ter que lutar isso aqui para a gente evitar perdas desnecessárias Cara, sendo bem sincero, eu só estou no modo automático porque eu já enjoei de jogar de alto Os reforços vão vir daqui e é só Guerreiro de Esqueleto Então a gente vai ficar aqui para bater neles enquanto nossos reforços também chegam De boaça Pode ficar virado para cá para acertar os caras lá Está no dragão, não era para você ficar no dragão Sim Dormenço Dormenço filho de Althwen Águil Arteiro Ok, vamos lá 2 minutos para eles chegarem É, se eu for conseguir continuar com o canal Depois que eu me mudar aqui pra Pós-Casório Aí vai ter um gatinho nas laias aí também Uma gatinha na verdade Duas gatinhas, né? Minha esposa E a gatinha dela Ela vai trazer junto Então vai ter gank de gato na laia provavelmente De vez em quando Arcanthus, chegaram mais reforços Aí vem eles Acho que nem tem espaço na batalha pra isso tudo aqui, né? Respeito e admiro você por jogar até o turno 100 e 150 Não tem paciência pra isso, seja qual for o Total War Cara, dependendo da facção Eu jogo até mandarem eu parar, velho Porque, olha Tipo naquele copo dos anões lá que eu tava jogando Pô, eu tava enxergando pra caralho o copo dos anões dele Com os heróis matadores pegando atributos lá A questão é se você tem o que fazer Até esse turno, entendeu? Se você tem o que fazer até lá Então no caso da campanha dos anões Eu tava colecionando atributos de matador Que é muito legal, inclusive Com o objetivo é de boa, velho O problema é que você não tem nada pra fazer Bom, a gente matou o general Então vem a humanidade aí pra gente matar Queima, demônio Vai aparecer outra unidade agora Assar, princesa Isso vai ser feito Assar, avançar Assar, avançar Trabaco Passar, avançar Acorda Vem Acho que é essa unidade que eu nem vi, né velho Os cobradores aqui Bonitinha a arma deles Você na prática jogou na casa dos 300 a 400 turnos de elfos seguidos lá Não Tem que ir indo chorando aqui Pra quem me lembrar um negócio desse, velho Já começa errado que foi 3 campanhas de elfos seguidas e de anões só foi uma, né? Só tem um tipo de anão Não tem anões do norte, anões do sul, anões do leste, do oeste Não 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 Manda mais Que isso daqui acabou, velho Tira os vilagens da, mano Tem muita necessidade, ele espera aqui mais Ela é pra aqui Fazٍ Um sinal É uma outra Carreta Cheque Poderá ser feito, nos guiará a Assyria! Pega-se! Arrathai! Pega-se! Serviço da torre! Formação, marcha! Perdi-se! Pega-se para... Pega-se! Pega-se! Melhor! Nada mais, nada mais! Não sei se vai ficar vendo todo mundo nesse meio aqui o tempo inteiro. Vou deixar os heróis aqui. Ah, mas aquela campanha de reino do caos é chata mesmo, tipo. Mas no mapa monge é gostoso de jogar, velho. Se você não está jogando uma facção que você gosta, você vai longe, velho. Você nem percebe. Sem erro! Nós vamos obedecer! Quais lãs? Vamos! Sim? A coisa que eu gosto também de série é toco os sacos. As músicas de transformação do que me tiram de depressão. Oxi... Então tá... Cada um com seus métodos. Princesa de Altuan! Não sei se você está jogando! Não sei se você está jogando! Por que eu acho que os anões do caos vão ser uma facção legal de jogar por bastante tempo na campanha? Porque você tem aquela mecânica dos tronos, você tem que ir ocupando aos pouquinhos pra você atingir certos bônus. Você consegue modificar suas unidades com determinados recursos. Você tem as caravanas que vão dar diversos tipos de recursos diferentes dependendo do seu destino. Tem muita coisa pra fazer, velho. Agora que curtiram eu não tenho nada de mecânica única pra fazer. Nada, absolutamente nada. Tem muita coisa! tracksagando assim, Dutpa. phoria sobre uma equipa rápida. Rápido! As armas estão prontas! Ironic! pushed them out! Aperteemos os fogos! Atenость! Pessoal! Jogando! O Reino do Caos. Para um Asuriano! Vamos lá! O Reino do Caos. O Reino do Caos. Excelente! Quantos faltam aqui ainda? Tem um pessoal. Dá até dó. Os caras tem que aparecer aqui nesse mid-hit. Cadê? Nada mais. Se tem mais, manda mais. Vamos entrar sem descanso. Avança! Defendendo ordem. Lakhoi! Fique orgulhoso! Como você disse. Qualquer coisa que aparecer aqui na nossa frente vai ser aniquilada. Tem muita arqueira ali. Para o cargo. Avança! Avança o telefone. Avança o ordem. Avança o hoste! Vamos colocar o chabete aqui? Ou não? Nada! Será que eu consigo ver alto? Acho que sim. Vamos ver. 14h30. Vamos ver. Cadê a magia? Cadê a magia? Cadê a magia? Tá. Ai jogamos na discord agora. Atributo 0x0. 0x0 de defesa e 0x0 de ataque provocante. Perfeito. Não! 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 É tanto osso no jogo que vai aparecer o Korn em pessoa. Vamos matar a gente. Nós vamos obedecer. Assar, avançar! Spearman, em um! Vamos! Princesa de Altwan, com o Cadete! Vamos agora! Nós avançamos! Vamos! Vamos! Como é que é? Tem batalhas que virão à frente! Laios brancos! Para Altwan! Muito bem! Vai ser feito! Servir ao rei! Vamos! Princesa de Altwan! Eu não gosto deste caminho! Pronto! A velocidade! O poder do Arte e 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 de Alte! Pronto! Você está em um dinheiro com uma perda! A história de Altwan! O que é que você tem uma perda? Eu não tenho mais perda! Ação, não tem mais perda! Faça o Ulf-1 orgulho! Avança! Avança! Uriah! Estão abertos! Avança! Para o rei! Avança! Agora pronto! Avança! Para o Saurian! Minha poder é o seu! Vai ser feito! Princesa de Ulf-1! Avança! 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 Defender de Ulf-1! Avança! 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 O Saurian! Avança! 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 Vem, L'Ariel! Por ordem! Vem, L'Ariel! Vem, L'Ariel! Vamos pegar o ponto só para ganhar o bônus de vigor. Boa noite, boa noite, bom descanso. Vou lá pela presença. Move! Sonho de Altwyn! Eagle Claw! As armas prontas! March! Serve ao rei! Para a batalha! Pode tirar agora... Ali atrás. L'Ariel! Para a batalha! Antes de atacar esse cara aqui, atira uma baforada aqui. Rápido, baforada, 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 baforada... Baforada... Para a batalha! 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 Para o L'Ariel! A batalha! Para a batalha! Vámonos! Vámonos! Ei, que feliz! Lóial Merge Death to all White lions Sim general Lóial Desenvolvendo Advantando Advantando Eu vou Advantando 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 Fire! Fire! Mano, isso aqui repõe munição também Eu não sabia Meu Deus Eu achei que era só cura Nossa Que roubado Quebrado demais Para o cargo Por Hilarial Rápido agora Ação Move Sem Desenvolvendo Orders Entendidos Esperando Orders Batele Hilarial Ação 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 Entendidos Lóial Nós vamos obedecer Nós vamos obedecer Nobre Ação Ação Princesa Raptor Nobre Música 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 Eita, que esse pegou bonito, hein? Eagle Claw Eagle Claw É... aqui Nós vamos retorná-los à sua graça! Fora! Isso será feito! Isso será feito! Para ordem! Asiom Mage Vamos jogar um debuffzão da massa na galera, hein? Como você disse! Guardado loyal, fazendo meu caminho Para a Ever Queen Estou derretendo, hein? Sim Para o rei! Para o rei! Araya! Nosso magia está forte! Faltam só esses heróis Faça o Ulf-1 forte! Agora a gente está vizinho da região da Piramide Negra É o último dia! ... ... ... A Pirâmide Negra Eu posso oferecer assistência? O Grande Gosto Fazendo o caminho Destinia se espera Ancora se espera Pai Elvin, Archmage Sector do Alfa Aqui os caras não morderam a bait Eu vou ver para ele Procurando Pronto para atacar Travendo É verdade, eu vou só ficar aqui na defensiva Eu não vou precisar disso não Sem paciência para tal Perdeu o Império aqui o máximo que eu poderia Agora eu vou ativar a carta Arrogância Elfica E eu vou me poupar de Seifar mais vidas Elficas Antes da troca de nada Príncipe Pronto para servir Pois é, está mega estranho Tudo quadriculado a parada, não sei lá porque Com o seu propósito Eu posso oferecer assistência? Eu posso oferecer assistência? Eu posso oferecer assistência? Eu acho que esse ai já deve ter mandado Eu acho que esse ai já deve ter mandado Com certeza Se aproximando e com vontade Se aproximando e com vontade Alastar, essa região é sua Lord of the Phoenix Corp Entende com isso Seus instruções Como eu posso te ajudar? Com a ordem pública geral É só falar que eu usei Cara, se eu fizer paz com você Todo mundo vai focar no Império Em teoria Todo mundo vai focar em bater os Vampiros Eu vou deixar assim com paz então. Então, resolvido. Assim eu vou ter que atacar a Norska e todos meus vassalos aliados podem focar em atacar os vampiros. Justo? Agora só declarar a guerra na gente de novo e... Mano, olha os oráculos dos íntios, os caras atravessaram o mundo pra chegar aqui na gente. Ah, essa facção cara, não dá. Essa facção não dá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Ah, mas eu já tô com a visão dos desertos do Caldo do Norte. Não dei pra caramba ali já. Por isso que eu até voltei. Já tô quase chegando em Katai, velho. Acho que eu fiz acordo com eles. Já faz sei lá quantos 20 turnos, mais ou menos, que eu tô aqui brigando nessa região do Império. O Império ainda avançou uma cidade, por isso que parece. Em cima dos vampiros. Então tem uma cidade que tenha caído. Por isso que não vale a pena lutar pra eles, velho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. O último Senhor dos Anéis do Causa começa do lado do Monte Gombad? Nossa, muito perto do Torgri O que é o Monte Gombad? O que é o Monte Gombad? Se você colocar ele na mesma província? Ou na província do outro lado da montanha? Não tem anões do caos da montanha principal aqui O Warhammer trazendo minhas notificações de bot aí, é o melhor que vai acontecer Augusto, obrigado pelo follow, seja bem-vindo É Daí foi lá também que podia vir logo também Pra atrapalhar um pouco eles lá, senão os anões estão fodidos Os anões estão aqui e sumiram todo mundo E aí? Tá certo isso? E aparentemente estou com aquele bug que ele conseguiu ver no movimento de campanha, né? Para o rei! Minha promessa é necessária! Deve ser só correr, mano Venha para o rei! É isso que será feito! É isso que será feito! O rei! A graça letal foi dada para o pé A gente vai começar! Vamos lá! Tem dois anjos do passaralho aqui, olha Mas o grande livro de confusos... ... ... ... Trains full Batata é vida Obrigado por esse sub bugado de 29 meses aí, Meg Eu não sei como é que você faz isso aí, mas beleza Rapaz... Seu ordem? Preparo para a guerra Minha jornada só começa Nenhum vai viver Se você está jogando com o inimigo, aí não pode Você veio na minha live de Tyrion Pode estar jogando com o Marekif, velho É foda Desenvolvido Defender da Fênix Tudo pronto Seu ordem? Foi uma senhora genérica? Vamos mal então Estou esperando Seu ordem da Fênix 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 Desenvolvido Seu ordem da Fênix Seu ordem da Fênix Seu ordem da Fênix Seu ordem da Fênix Até a próxima vez, não devemos restar Eu acho que o SkyBraid e o Kulgaf não tem muito pra onde eles se expandirem O Kulgaf demora pra sair daquela ilha porque é um inferno pra máquina andar naquela ilha O SkyBraid tem muita facção em volta dele Quem ganha a votação dos senhores anéis do caos? O cara da perna de metal Esqueci o nome dele Asdranoth acho que é o nome Seu exército falhou em perceber uma emboscada Tem que lutar, né? Fazer o que? Se ele matar um tem mais três exércitos aqui fora Pelo menos não é o Kairos, não é o senhor genérico Como é que vocês foram emboscados nesse deserto? Vai dar pra ver tudo Esse cara deu falha crítica na percepção É, não tem ninguém. Vamos embora É o seu senhor turvist. Só lamento então, cara Não sei se ele voltará vivo Talvez ele volte, a gente é burro pra caralho Assa, move! Assa Missinara Agente! Callame todos e serem Callame todos e-mão Agora, liga-os! Orders, ameaçando os ventos! E eles marcham, Arias! Eu vou marchar! Encontre os ventos! Seguindo-os! A gente vai ter a nomada ali dos caras! Dutra para todos! E nós vamos obedecer! É muito difícil usar qualquer coisa voadora para que existe! Dutra para todos! Dutra para todos! Para o rei! Para nossos ancestrais! Mas, Fora! Como você disse! A facçãozinha é literalmente demoníaca! O cara acabou de voltar e eu estou tomando tiro de incinerador ali no fundo! Eagle Claw! Comentador do vento! Esperando ordens! Esperando ordens! Para o rei! Para o rei! Pessoal! Para eles! Eu vou obedecer! Move! Pronto! 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 Alguém acerta esse pôrmol! Caralho do caralho! Finalmente é SID É simplesmente a pior facção, né Maggie? Não tem nem como discutir Muito bem, escolhido o poder! Minha poder é sua! Eagle Claw Você vai ter que acertar aqueles moedores de alma lá, TKS Elkhorn, mage! Vai sair! Vem! 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 Elkhorn, mage! Elkhorn, mage! Vem! Princes do Elkhorn! O maior do bom! Elkhorn, mage! Vem! Que ordem? Espere os pedidos! Espere os pedidos! Espere os pedidos! O maior do bom! Espere os pedidos! Espere os pedidos! Elkhorn, mage! Elkhorn, mage! Espere os pedidos! Espere os pedidos! Blackhane! Aposição! Enfali uma guerra! Princes do Elkhorn! Atosição! Minha poder é sua! Em seguida abriu! Você é um poder! Uma vez! Faça o Alt-1 pronta! Uma vez! Imediatamente! Vamos! Atenção! Vem o final da avenida! Príncipe do Alt-1! Defendendo ordem! Tá lá. Um leve contratempo aí no nosso fim de campanha. Tá, pega a reposição aí. Fugiu só um cavalo. Aí tem a Arara do Brasil ali cercando minha estágia, mas ela não vai pegar. Mano, como que tá vindo esses caras, velho? Mais um exército, cara. Meu Deus do céu, me deixa em paz. Tem tanta gente no caminho pra vocês brigarem porque vocês estão brigando comigo, velho. Ah, o que que X-Int tem contra um jogador, cara? Assim, eu sei que Nurgle e X-Int são rivais. Eu sei que eu sempre sou mais fiel a Nurgle. Será que o jogo sabe disso? Toda campanha me caça, velho? Não é possível, cara. Toda campanha, velho. Falou, quando eu pegar pra jogar de Nurgle de novo, a primeira coisa que eu vou fazer é ir naquela ilha inteira e pegar esse passarão na porrada, velho. Tá fudido. Quem que tinha falado que o Katai tava mó paz aí? Você vai fazer isso pegando o Katai inteiro ali, velho. Não é que eu não tenho de grande? Não. Que é bem estranho. Na verdade agora ele tem, né? Guerreiro do caos. Tava faltando os Guerreiros do caos, mas agora tem. Eu sinto que o que você tem que dizer não me favorecerá. Assim que tive tempo na minha campanha de Katai já foi acabar com essa peste de passaralho. Não, cara. Aí você ofendeu. A peste. Calma aí, velho. Peste é Nurgle. Passaralho é X-Int. Se você falar peste de passaralho, você tá cometendo dois crimes federais proibidos em 67 países. Então, toma cuidado com o que você fala. Ainda mais que os dois são rivais. Aí você piora tudo. Mas eu entendi o seu ponto. Caralho, Malagor herói. Vocês viram isso, velho? Caralho. Malagor herói, velho. O cara foi e peitou três exércitos sozinho pra mim, velho. Nunca duvidei. Mas podia todo mundo se juntar na Pirâmide Negra pra eu acabar de vez a campanha agora, velho. Sem querer pedir muito assim. Os mortos vêm chamando. O que você procura? Esse aqui é o Tutankhanut. Esse aliado do Setra, né? Não vejo por que não. Boa, eles vão voltar pra Pirâmide. Então vai dar uma batalha final legal. Volta você também? Não, onde você tá indo? Não, amiguinho, não faça isso. Volta. 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 Ok. Emboscada, meu Deus, que medo. O exército todo machucado. É, tô com a crise da Pirâmide, velho. A galera do Warhammer aqui ficou com... Tava todo mundo em crise financeira. Aí chegou um cara e começou a passar pra eles uns esquemas pra assim... Pra enriquecer rápido e tal. Aí a galera falou, mano, esse bagulho tá estranho aí. Não sei se eu vou ter retorno, não. Parece esquema de pirâmide. Não, cara, confia, não é esquema de pirâmide, não. Acabou que era esquema de pirâmide, não só qualquer pirâmide. Uma pirâmide negra de necromancia. E todo mundo tá na bosta, cara. É isso. Infelizmente, a crise da pirâmide afetou todos nós, né? E aquele famoso, compra o meu curso sobre... Meu curso sobre enriquecimento aí. Me deixa rico. Quem diabos é Tongue, mano? Ah, é o vassalo do Archeon. Eu vou ouvir suas palavras, mas eu não faço promissões. Cara, sei lá do Inky, velho. Eu não tenho visão da região dele. Mas... Ah, não. Deve ter sim. Que eu peguei o porto ali embaixo. Onde Bastoni fica? Na Bretônia. Aqui no meio. Exatamente no meio da Bretônia. Ah, ele tá vivo ainda. Obrigação de ser nobre. A nobreza me compele a reconhecer a virtude de um plebeu extraordinário. Liderança mais 10 para heróis incorporados. Bom investir na mais 10 para a unidade de príncipes degacônicos. Ok. A Larry pegou a espada de Kain. Até aí nenhuma novidade. Porque ele tá perto dos anões... Ah, sim. Não. O Borremonge tá começando aqui agora. Ele começa aqui nessa região. Aqui ou aqui, não lembro. Ou mais pra baixo. Acho que é aqui ou mais pra baixo. Tipo aqui. Mas o Borremonge tá começando aqui embaixo agora. Pretende jogar alguma campanha com todas as Crises ativadas? Olha, eu pretendo. Todas as Crises menos uma. E acho que... Vocês sabem com o que eu jogaria e qual Crise que eu não ativaria. Eu estou pronto para lutar. Para minha quinta. O que você busca? Posso oferecer assistência? Pior que eu nem vou conseguir estrear o canhão de salas da cidadã ainda. O que eu recrutei, ele tá muito longe. Amigo, seu exército tá patético. Dá licença. OsP willes. São ALGREA dados. Assim é. Como eu consigo ajudar você? Urifair. Somos conquersadores. Não- Source. . Seja bem-vindo de volta, Sudemburgo! Glória ao rei! Muita eles! Com tudo e todos! Heir de Anerion! Vai ser feito! Eagle Claw! Vai ser feito! Com o rei! Anerion! Você nos aguarda, amigos! Como você disse... Sem erro! História! Andra! Indo! Não! Mercado! Minha poder é o seu! Não! Minha poder! Seja bem-vindo, senhor! Seja bem-vindo, senhor! Vamos destruir aquela bagaça ali! Ordens recebidos! Acknowledged! Urifar! Andra! Há... Hoy! Melir strength. Seja bem-vindo! Há... GoogleFF Spirit! Merit здоровos... Daí os peores! Homem-semercat! Merit fortune... ών Jaimu ració... Mão homem! Suja bem-vindo! Vieja bem-vindo, Vinhoselos... Dois rindon! Eu tô firme aí, tira, você segura Tem regeneração pra isso E reforços da superfície Chegaram no fonte O que mais eu matou aí? Acho que é aqui não Azzur, avança! O que mais eu matou? O que mais eu matou? O que mais eu matou? Eu não vou tentar explodir a muralha com você agora, tira A batalha se espera! Apenas! Apenas! Mestre de poeta! Ordem se derrubada! Ataca! Mestre de poeta! 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 Loyal! Isso vai ser feito! Ordem recebeu! Mestre de poeta! 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 Pronto! Sim? Vem nessa rua! Laceria nos guia! Vai botar na ponte aí Vem aqui Você é pra explodir o jogo ou explodir de vez, né? Helvadias! Serve o rei! Você está lá! Entendido Como você disse... Nós avançamos Eu quero! Sem dificuldade Arcares! E agora eu vou ser bem ignorante aqui Todos meus arqueiros na muralha aqui, ó Todos meus arqueiros na muralha aqui, ó Nós vamos abençoar! Nós vamos abençoar! Saurbuster do Poet Defendendo ordem Como você disse... No seu comando Nós vamos abençoar! Você está lá! Você está lá! Você está lá! Você está lá! Vem asurianos! Loyal! Como você disse... Você está lá! Vem asurianos! Vem asurianos! Vem asurianos! Vem asurianos! Vem asurianos! entretenir os armazenos... Prontosar o Poet Saurbuster do Poet Para o juro! Está lá! Passando o caminho Vem asurianos! Tchau! Archer! Minha poder é sua Orders? Claro! Laios brancos! Archer! Laios brancos! Laios brancos! Por Hilarion! Por ordem! Com mim! Por uma vez! Tchau! Brigue comigo! Brigue comigo! Brigue comigo! Acho que isso aqui é uma estátua de verdade, né? O Eros está... que mexe na frente. Laios brancos! Laios brancos! Para a batalha! Laios brancos! Laios brancos! Laios brancos! Me foi passada a crítica aqui. Está tendo pouca porrada nessa luta, então vamos mandar mais gente pra frente. Ajudado! Para a Fray! O Reaper! O Alphuan! Se procura o rei! Opa! Opa! Ainda não me enganou! Eu acho que eu sopro ali atrás, mas eu estou aqui na frente! Move! Defend order! Elprime! Understood! For order! Agreed! Oriol! Otis is in! Going! For the king! It shall be done! I never tire! Loyal! It will be done! To be the king! I must be the king! The king! Oof! I had to kill you! Go 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 go! And he could kill your king! I need to kill you! I love you! You have to kill me! Too quick! I shouldби you kill me! Let me kill you! Eu estou usando a arma da onda de fogo, só que aqui não tem nem que usar a sua entidade única, não compensa. Rapaz, o que aconteceu aqui? A gente perdeu uma vida do nada nas flutarias. O cara está quase rolando dois generos meus aqui, velho. A Mokara caçadora e o Zun mudando juntos aqui. A Mokara correu. Dauntless, juntos! Forada! 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 Encontre! Forada! Forada! Destrução que está com o Inferno! Nosso filho foi destruído! Foi destruído! Forada! Para as enchentes! Não! Sonho de Alphala, marcha! Mage! Estou fazendo meu caminho! Príncipe de Alphala! Os Generais não, acho que a Infantaria tomou. A Independência já fizeram a ação de vocês. Eagle Claw! Volta! Assa, move! Nós estamos em frente! Em frente! Que ordem? Eagle Claw! Abre! Assa, move! Assa, move! Assa, ataque! White Lion! Assa, em frente! As seguidas ordens! Eu acho que eles desistiram. O resultado que o tiro está ridicularmente ridículo. Eu não imagino que ele não iria nem tomar dano. O cara está muito forte, olha esses status dele. Olha só no passinho do Griffith que ele vai ter acabado. O que achou disso, hein Nagashi? Pelo grito acho que ele não gostou. Asso, vamos. Archeres! For Lothurn! Nós vamos! Advanço! E annihilate eles Bota só uns doidos ai Sunfyre perdeu para a batalha Agora que eu vejo que tem um rio de sangue aqui A gente repara esse rio de sangue Ele deve vir daquelas... Não, esqueci o nome da cidade Mas tem uma cidade que... É literalmente várias posses de sangue em volta Posses de alguma coisa Possa de alguma coisa Possa de alguma coisa Possa de uma coisa Possa de uma coisa Possa de uma coisa Imediatamente Possa de uma coisa Não, 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 não Não, não. 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 Criou. Criou. Obrigado. Tá, agora que a gente vai explorar e ocupar. E... Tome-lhe! 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 Então até a próxima campanha, nos Anões do Caos. Valeu, falou e tchau, tchau!